A Galeria de Artes do Sesc iniciou a Mostra Literária Paulo Leminski. 16 ilustrações feitas pelo artista plástico Fábio Dudas retratam a vida e materializam os poemas de Paulo. Paulo Leminski é um grande clássico, foi um marco, escritor paranaense. A poesia dele, principalmente aquilo que está selecionado aqui com muito carinho, com muito afeto nessa exposição, traz um diálogo do cotidiano, de como a gente pode dialogar com o cotidiano a partir da literatura dele. As telas são do artista plástico paranaense Fábio Dudas, que tem como principais objetivos em seus trabalhos figurar a ficção, a realidade e interpretar o cotidiano e a imaginação. Na segunda metade do século XX, Paulo Leminski se tornou um dos mais destacados poetas brasileiros. Com jeito próprio de escrever poesias, usava trocadilho ou brincava com ditados populares. Sorte no jogo, azar no amor. De que me serve sorte no amor, se o amor é um jogo, e o jogo não é meu forte, meu amor. Nas artes visuais a gente já tem esse trabalho de mediação educativa nas exposições, e aí com as mostras literárias, onde a gente associa a imagem com a palavra, nós temos conseguido também aproximar um pouco mais o público da literatura, a partir de uma leitura que é de narrativa visual e que também é de narrativa literária. A Mostra Literária Paulo Leminski é uma iniciativa do SESC para reconhecer e divulgar obras de escritores brasileiros. E se estende até 8 de fevereiro na Galeria de Artes do SESC Deodoro. As visitações são gratuitas. Música Música Música